Bem, pessoal, como amolecer o cocô aí, quem tem constipação, tá tendo dificuldade de fazer cocô, o que é que você faz, né? Só pra vocês terem ideia, às vezes eu só pergunto assim, Júlio, mas na neurocirurgia é comum, essa queixa é muito comum, em especial no pós-operatório. E aí você vai entender a lógica que, eu tô falando de pós-operatório, mas serve também pra você e é uma regra geral. As regras que eu vou falar aqui não é só pra quem operou, não. É pra todo mundo. Como você, ou o que você vai fazer, se você tem dificuldade de fazer cocô, e quais são as orientações que todo médico dá pra essa situação, né? Primeira coisa que você tem que entender é como o cocô é formado. Se você entender isso, você vai entender todas as dicas que a gente vai dar, né? No caso da gente, na neurocirurgia, geralmente é um contexto de alguém que fez um procedimento cirúrgico. E tem uma série de modificações e por isso que o paciente tem uma dificuldade maior de fazer cocô. Mas pra você que não tá passando por cirurgia, as dicas vão ser semelhantes, né? A primeira dica que a gente dá pra todo mundo que fala que tem essa dificuldade de fazer cocô é explicar que isso é bem comum de acontecer. E o bolo fecal é formado de quê, né? Uma das coisas, os alimentos que a gente come. E os alimentos ricos em fibras, eles predispõem uma melhor formação desse bolo fecal. E que você faça cocô com maior frequência e com melhor formação desse cocô, pra não ser muito duro. Então assim, de maneira geral, você comer alimentos ricos em fibras vai te ajudar bastante, né? Aí você capricha em legumes, em folhas, né? As fibras, elas são essenciais nessa formação do bolo fecal pra ele ter uma consistência adequada pra você não ter nenhuma dificuldade. Essa é a primeira dica, né? A segunda dica que a gente vai dar é da água. Por quê? Se você não bebe quantidade de água adequada, né? Não vai ter uma hidratação adequada desse bolo fecal. E normalmente, quem não faz isso vai ter o quê? Menor quantidade de bolo fecal e também a consistência pode dificultar. Então muitos pacientes que às vezes reclamam a dor na hora de fazer cocô, ou não tá conseguindo, ou não tá formando bem, eles não fazem um engenharista de água adequada, né? A gente cansou de falar que enche uma garrafinha de um litro e meio, dois litros, tenta beber durante o seu dia. Óbvio que vai ter variação de pessoa pra pessoa, depende do seu tamanho, seu peso. Mas isso é uma forma fácil e simples de você entender o quanto de água você deve beber, e você entender o quanto você tá bebendo. Às vezes a pessoa fala, ah, eu quase não bebo água. Mas é quanto que você não bebe? Você sabe quanto bebe? Geralmente ninguém mensura. Se você enche uma garrafinha e leva pro trabalho e vai fazer isso aí, você vai conseguir mensurar. Então essa rotina de medir, de tentar beber um litro e meio, né? Tudo isso, isso vai te ajudar sim, você fazer. E tem outros benefícios também da água. Eu tô dizendo o principal pra formação do bolo fecal, né? Terceiro benefício, né? Coisa que você tem que fazer que vai trazer um grande benefício pra amolecer o cocô, pra você não ter dificuldade de fazer cocô, né? É atividade física. E aí entra, como eu falei da cirurgia, que os pacientes reclamam. Porque você, naturalmente, se você tá internado, você vai caminhar menos do que o normal, né? E o peristatismo, o movimento do intestino, até meu modelinho aqui, esqueci de mostrar pra você no início, o movimento disso aqui vai ajudar a formação do bolo fecal. Pra cair aqui, enquanto você não faz atividade física, menos peristatismo, isso na cirurgia é o clássico, né? A pessoa tá internada, não vai tá andando, não vai tá movimentando muito, piora o peristatismo e acumula e acaba tendo essa dificuldade de fazer cocô. Então, essa terceira é uma dica muito, muito relevante, né? A quarta dica que a gente dá, né? É você ver as condições clínicas suas, né? Uma série de doenças que vão desde diabetes, né? A descompensação do colesterol, uma série de coisas. Pode piorar, sim, a formação das fezes. Então, existem doenças como hipotiroidismo, né? Doenças que afetam a produção de cortisol, de uma série de coisas pra mais. Estresse também crônico, que também vai interferir, vai mexer também na produção sua de cortisol. Também pode dificultar, né? Então, eu tenho muitas doenças, estou dizendo as mais importantes, as mais prevalentes, que podem interferir. Então, se você tem uma dificuldade, está acontecendo, o médico vai investigar, sim. Se não tem essas outras causas secundárias que podem estar prejudicando a formação do bolo fecal. Essa seria a quarta dica pra você evitar. A quinta dica, né? É o que você come. Eu falei da importância da fibra, mas tem uma série de alimentos, em especial os alimentos que são industrializados, né? Enlatados, salsichas, essas coisas, que eles vão, sim, dificultar e vão te prejudicar. Obviamente, né? Ninguém é perfeito, eu brinco todo o paciente, eu sou gordinho, então a pessoa não fica ofendida quando eu falo de alimentação. É uma luta constante de cada pessoa, dependendo dos seus hábitos alimentares, quando você comia na infância, o que você comia, o que você gosta de comer. Então, naturalmente, a gente sabe, isso hoje em dia com a internet, com todas as pessoas que têm informação, elas sabem empiricamente, com conversa e tal, quais são esses alimentos industrializados que vão prejudicar. Os alimentos mais naturais, né? Você fazer uma alimentação balanceada, você consumir alimentos, raízes, tudo isso, isso vai ajudar a formação do bolo fecal. Então, evitar esses alimentos industrializados vai ter um papel bem importante, tá bom? Espero que tenha ajudado. São dicas simples, né, que eu uso para os meus pacientes no pós-operatório e tal, que reclamam disso, mas servem também em toda situação, tá bom? Um abraço.